Tá tranquilo o vento É, mas é Esse aqui não tem 8 voos Esse aqui não tem 8 voos Esse aqui acho que fez uns 7 ou 8 voos Outro não tem 8 voos Não, só tem Só tem A vela de Bolívia Não penetra Show de bola Depois vamos ter que conversar Na filmagem as fotos Filmei Tire um monte de foto De vocês em baixo A de Bolívia não pensa que não vem muito no vento Apertou Apertou um pouco o vento Apertou um pouquinho 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 Apertou um aumento Procur-con-a- TER-1